Nesse contexto de mudança de palavras, está surgindo essa questão da linguagem neutra. Está surgindo no sentido de que está por aí. É outra coisa. Sim, mas eu digo assim, nesse momento. E o que você acha disso? Eu acho uma forçação de barra. Eu entendo o sentido de ser inclusivo, mas eu me recuso a fazer essa de queridos, queridas. Não sei, para mim isso não existe. Até porque não existe mesmo na linguagem. Enfim, é um pouco você querer ganhar no grito, a briga pela inclusão, pelo fim do racismo e tal. Tem teses com as quais eu concordo, mas é você querer ganhar no grito, ganhar na palavra. E não é na palavra que você ganha, você ganha na prática. Então a pessoa tem que ser respeitosa, tem que aceitar o jeito de ser do outro e tal. Mas essa coisa da linguagem neutra para mim não funciona. E aí também tem um pouco da perspectiva histórica, porque uma língua não funciona por deliberação, ela não muda por deliberação. Um exemplo, 120 anos atrás, teve um cara, um gramático carioca, não sei como era o primeiro nome dele, o Dr. Castro Lopes, era famoso por isso. Ele queria transformar todas as palavras estrangeiras em palavras supostamente puras. A brasileira. Não, eram puras desde que viessem do latim e do grego. Então era uma época que começou a ter carro, então apareceu a palavra chofer, que era francesa. Aí o cara criou a palavra cinesíforo. Porra, ninguém vai dizer cinesíforo. Sei lá... Nem semáforo não fala. Piquenique, por exemplo. Ele não aceitava piquenique. Então ele criou... Acho que ele que criou a palavra convescote. O abajur, sabe? O francês também. Aí ele dizia era, quebra a luz. Tem uma dele que funcionou, que era o menu, do francês, o menu. Ele criou o cardápio. Ah, essa funcionou. Mas não adianta tu forçar a barra, entendeu? Tem palavra chofer, ficou chofer mesmo. Depois o motorista e não tem problema. Então é isso, a língua vai se adaptando. E às vezes ficam corpos estranhos, tipo o exemplo que eu dei de pizza. No mundo da música erudita, por exemplo, como é que tu chama o primeiro violino? Spalla. É uma palavra italiana. Não tem por que traduzir, entendeu? Muita coisa assim de nome de motor e tal. E hoje em dia cada vez mais, porque aí, bom, essa geração atual pegou de frente a globalização de mercados, mas mais do que tudo a internet. Os meus filhos, assim, que vivem aqui em Porto Alegre, eles aprenderam a falar inglês na marra, porque tem que saber o mínimo do inglês, né? Porque eles vivem em inglês, qualquer... E me chama a atenção... Os americanos são muito inteligentes, né? Porque eu já vi criança bem pequenininha americana falando em inglês. É impressionante. E os japoneses, então? É. Os pequenininhos, porque é difícil de falar japonês. Eu já vi criança pequenininha japonesa falando em japonês. Olha que coisa louca, velho. Que coisa... Esquivaram, velho. Não sabe falar nem português para falar japonês. Mas tu viu que até o hino nacional esses tempos cantaram, né? Em língua de neutro. Ouvir os depirangues, os machistas... Aí é demais, né? Não, não tem, cara. Aí é pedir... Não, não, vou até falar uma coisa. É, a gente vive numa época muito... Lá nos americanos chamam de cultura woke. Woke de desperto, assim, dos caras que ficam patrulhando o tempo todo, né? O cara diz, ah, não sei o quê, preconceituoso.